Esse é o canal, aqui é funk, copia não, comédia Chega que se une mesmo né? Afemaria, tinha que ser o senhorinha Pode até gritar meu tempo Magda, nas baladai eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa, resta só de barra Espuma te corre na língua e no peito das cobiçadas Ai ninguém tá puro Então desce mais combo de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pix antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso almoça e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que soca fofo, quero a que soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de churro Infinito cash, carros velozes Boatos, bebidas mulheres Modo igual a Guilherme Bebi na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai na GP trapilado No fundo ela sabe que os muleque manda Blicou, quarenta No arroba do Insta te come design E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai Modo cafajeste Que hora cê vai voltar meu? Tô te esperando Modo cafajeste Ixi, mó boqueta hein, moio pro seu lado hein Infinito cash, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo cafajeste, bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Infinito cash, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo cafajeste, bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Modo cafajeste, bom, é poquito tri park Modo cafajaste, hein, moio pro seu ex-boy processo Toda a gente aves cresceu Música Tá ligado Música Música O que que se ele bem mulher? Ave Maria tinha aqui seu tio horiano Imagininha que o seu sexo Hou+, para que a gente avesse Obrigado.